A Bias Corpus em favor do DJ Ives é indeferido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente um A Bias Corpus que pedia a liberdade de Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives. Ele foi preso no dia 14 pela Lei Maria da Penha, depois da divulgação de imagens onde ele aparece agredindo a ex-esposa, Pamela Holanda. O pedido não foi impetrado no STJ pela defesa do DJ Ives, mas por um perito judicial. No A Bias Corpus, ele alegou que o réu é primário, famoso, tem bons antecedentes e não iria atentar contra a vítima no curso do processo. Além disso, sustentou não ser possível a prisão preventiva em caso de violência doméstica sem o descumprimento de medida protetiva. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que o A Bias Corpus não traz documentos que demonstrem a real situação do processo e não é possível sequer saber se o tribunal de origem examinou as questões alegadas pelo perito. De acordo com Humberto Martins, a análise do pedido pelo tribunal neste momento poderia tumultuar o processo e acabar prejudicando a linha de trabalho dos advogados do DJ Ives. Com a decisão do presidente do STJ de indeferir o A Bias Corpus, o pedido foi arquivado. Legenda Adriana Zanotto